Mas não é aquilo? Ele entalharia a lei espartana no peito de cada cidadão, se pudesse. Leis espartanas destruíram minha família. Leis espartanas me obrigaram a rastejar nas ruas. Estamos aqui hoje porque ele desafiou essas leis. Desafiou e perdeu a cabeça por isso. Mas não viemos aqui falar sobre os mortos. Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa depois do que houve com o meu padre e Migueles. Queremos ser de volta. Veja como fala, criança. Mesmo que não more mais em Esparta, eu ainda sou o seu rei. Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquidon para estabelecer nossa cidadania e recuperarmos nossa casa. É claro. Nada me agataria mais que isso. O rei Arquidon, porém, ainda não te perdoou por toda aquela questão do país.